Novidade da Xiaomi no início de 2024, o Poco X6 Pro foi lançado junto de sua versão mais básica, o Poco X6. Os dois contam com muitos recursos em comum, como tela e conjunto de câmeras, por exemplo, mas se destaca especialmente pelo seu processador, o MediaTek da MFT 8300 Ultra, que garante alto desempenho. Nesse vídeo completo do seu amigo Kevin Smith, você vai conhecer todos os recursos do X6 Pro. Você vai conhecer os detalhes do seu design, tela, câmeras, desempenho, bateria e, claro, se realmente vale a pena investir nesse smartphone. A única coisa que eu te peço, amigão ou amiguinha, é que você marque sua presença com aquele like inteligente, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado ou avisada sempre que tiver vídeos novos para você. Começando aqui pelo design, que não mudou muito, o Xiaomi Poco X6 Pro possui o estilo que já é padrão da linha. Sua traseira, o maior destaque é o grande módulo, que abriga as suas três câmeras e o flash, com o logotipo da linha ao lado dos sensores. O Poco X6 Pro está disponível em três cores, preto, cinza, amarelo e este último se destaca por ter a traseira texturizada, enquanto os demais possuem pintura lisa. Suas laterais são de alumínio e a traseira é de plástico. Os botões de volume e energia ficam localizados ao lado direito. Na parte inferior fica a gaveta dos chips e a entrada USB-C para carregamento. Já na parte superior fica a entrada P2 para fones de ouvido. Por fim, o Poco X6 Pro possui dois alto-falantes com tecnologia Dolby Atmos e certificação de áudio de alta resolução, o que eu gostei muito. Isso garante alta qualidade de som, um ponto positivo do produto. Partindo para o quesito de tela, o Poco X6 Pro possui display AMOLED de altíssima resolução, são 2.712 x 1.220 pixels, são 6.67 polegadas do tamanho da tela, com 120 Hz de taxa de atualização, um ponto positivo para aqueles que gostam de jogar videogame, os gamers agradecem essa taxa de atualização da tela. Ele também tem 2.160 Hz de taxa de amostragem ao toque, com isso ele é uma excelente opção para jogar. E a tela do Poco X6 Pro possui outros destaques também, sua taxa de brilho atinge até 1.800 nits, e ele é compatível com até 68 bilhões de cores, uma máquina realmente. Dessa forma, podemos dizer que a tela é um dos grandes destaques desse celular da Xiaomi, apresentando alta resolução, brilho impressionante, contrastes interessantes e transições bem fluídas, e também grande fidelidade de cores. Quanto à proteção contra quedas e arranhões presente, essa é a Gorilla Glass Victus, ela é 1,1 vezes e meia mais resistente que a versão anterior, então você tem aí também proteção muito boa da tela desse celular. O Poco X6 Pro possui um conjunto de câmeras traseiro triple, mesmo presente na versão convencional. O maior destaque é o sensor principal de 64 megapixels, que possui estabilização óptica e eletrônica de imagem. Os outros são uma ultrawide de 8 megapixels para fotos e ângulos abertos, e um macro de 2 megapixels, que é ideal para fotos com foco próximo à lente. O diferencial do Poco X6 Pro em relação à versão convencional, é a maior quantidade de recursos de inteligência artificial. Um desses recursos é o modo Brush Shot, para tirar 50 fotos seguidas de forma rápida. Já a câmera frontal do Poco X Pro é ideal para selfies e videochamadas, e é de 16 megapixels. Ela ainda é capaz de fazer gravações em Full HD a 60 fps, uma qualidade inferior ao conjunto traseiro, que consegue filmar em até 4K 30 fps. Com os seus bons recursos, como o processador MediaTek, de alto nível e a tela AMOLED de grande resolução, podemos dizer que o Poco X6 Pro vale sim a pena, especialmente para quem procura recursos premium em um celular intermediário, a um preço justo, ele tem um preço muito acessível. Eu tenho certeza que se você investir nesse celular, você vai gostar, ele realmente tem muitos recursos pro para você jogar videogame, tirar foto boa, processador rápido, enfim, um celular com cara de prêmio, recurso de prêmio, vai a preço de intermediário. E para você economizar ainda mais, eu vou deixar o link de referência, o menor preço dele aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo.